Olá, através de indicação de amigos, eu descobri o doutor Alexandre e vim aqui para fazer um procedimento, eu sofro de peridrose, grau leve, considerável, e procurei o doutor Alexandre de ajuda para esta causa. Fiz com ele há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, o procedimento de toxina, Botox, e o resultado foi bastante significante. Acredito que melhorou bastante minha qualidade de vida, minha qualidade de vida pessoal, acho que foi bastante legal. Legenda por Sônia Ruberti